Música 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 Tabaña a traballo, traballo cansado, mozco a tempo en a casa, pampampan descansa, a chica en a casa, son problemas con mujer que no maneran gastas siglas, larga de asida, no maneran gastas siglas, larga de asida Capa e trabalho, trabalho cansado, nós do tempo aí a casa, do tempo em descanso, da antiga na casa, são problemas com mulher que não maneram que esta siga mais, larga de siga, que não maneram que esta siga mais, larga de siga. Capa e trabalho, trabalho cansado, nós do tempo em descanso, que não abriam na corte, nós do tempo em descanso, e não abriam na corte, nós do tempo em descanso, larga, larga, vamos larga, 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 vamos larga, 30 segundos depois 10 segundos antes, finda que não abriam na corte, que não abriam na corte, que não abriam nada, Não, não é que é melhor Não é, meus filhos Que as músicas lhe é pra Putz Love Tudo, filho Putz Love Sim, meu mosquito Tenta as pernas Seria Larga, larga e papo larga Carlinho Larga, larga e papo larga Larga, larga e papo larga Larga, larga e papo larga Larga, larga e papo larga